Pois não, posso ajudar você? Esperem. Senhor, senhor. É o Mestre Yip? Meu nome é Jin. Soube que Fuxan é famosa por ser... Já entendi, Mestre Jin. Trouxe uma multidão aqui pra me desafiar pra um duelo? Exatamente. Vamos fundar um dojo aqui. Pra mostrar o nosso poder. Pra abrir um dojo, você só precisa de um local. Não há necessidade de lutar. Agora vai embora. Tio Wang, leve o Zoom pra dentro. Mestre Yip! Não tente me enrolar. Ou será que está com medo de perder? O que é isso? Acha que nossa casa é um dojo? Ninguém vai lutar com você aqui. Cai fora! Você ouviu. Não vou lutar com você. Saia daqui imediatamente. Eu soube que o Wing Chun foi inventado por uma mulher. Agora estou entendendo. Você tem medo da sua mulher, não é? Nenhum homem tem medo da própria esposa. Tem homens que as respeitam. Senhora Yip, não se preocupe. Eu não vou matá-lo. Se preferir, eu luto com uma mão só. Na verdade, eu nem preciso das mãos pra lutar. Luta! 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 Rujan é uma grande decepção. Mas que droga, tantos lutadores... Cali-se! Não quebre minhas coisas. Afastem-se! 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 Quem são esses inúteis? Chegou em Boara. Este lugar é muito pequeno. Por favor, queiram se retirar e não deixem a porta aberta. Você tem que resgatar a nossa honra. Manda eles saírem. Agora! Muito bem, tudo bem. Vamos fora! Todo mundo pra fora! Eu não posso se sentir, eu só queria ver. Todo mundo pra fora! Vai, vai! Todo mundo pra fora! Todo mundo pra fora! Vamos! Sai, 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 sai! Vai! Afasta! O que é isso? Winshun? Ipman? Quero ver mesmo. Como um homem pode lutar? Feito uma mulher e vencer. O bom Kung Fu não depende da idade ou do sexo. Mas se luta bem ou mal, você vai entender. Tchau! Tchau! Eu pago! É bom! Eu pago! Papai, a mamãe falou pra começar a lutar logo, senão vão quebrar a casa toda. Tá bom. Que pestinha! Cuidado com a língua. Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Não, 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 não. Porra, guarda, guarda, guarda. Está bem? Mestre Jim, o senhor está bem? Estou. Mestre Jim, o senhor está bem? 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 Não é tão ruim. Para mim chega. Meu estilo do norte perdeu para o seu do sul. Não se trata de estilo do norte ou do sul. O problema é você.